Esse é o Sirius, um acelerador de elétrons projetado para produzir um tipo de luz de alto brilho chamada luz sincrotron. Para produzir a luz sincrotron, o Sirius conta com três aceleradores, o LINAC, o booster e o anel de armazenamento. Esses aceleradores de partículas são capazes de controlar o movimento de elétrons em velocidades relativísticas que geram a luz sincrotron. Essa luz é capaz de desvendar a microestrutura de materiais naturais e sintéticos. O ponto de partida dessa jornada é o acelerador linear, também conhecido como LINAC, onde um catodo emite elétrons em um fenômeno conhecido como emissão termiônica. Dentro das cavidades de radiofrequência, os elétrons são acelerados quase à velocidade da luz e direcionados ao booster. É aqui no booster, um acelerador sincrotron com 496 metros de circunferência, que a energia do feixe de elétrons é elevada de 150 mega elétrons volts para 3 giga elétrons volts com a ajuda de uma cavidade de radiofrequência. Quando essa energia é atingida, o feixe é direcionado para o anel de armazenamento por meio da linha de transporte. O anel de armazenamento é formado por centenas de ímãs em uma complexa rede magnética, incluindo dipolos, quadrupolos e cestopolos. Estes ímãs são responsáveis por manter os elétrons na trajetória calculada. Os dipolos geram campos magnéticos que causam uma deflexão na trajetória do feixe de elétrons. Quando essa curva é realizada, a luz sincrotron é gerada e direcionada para fora da blindagem. Em certos pontos do anel, são instalados dispositivos de inserção que causam oscilações controladas na trajetória dos elétrons, produzindo luz sincrotron com propriedades específicas. Ela segue para a cabana óptica, onde passa por fendas, espelhos e monocromadores capazes de selecionar comprimentos de onda específicos e modificar outras propriedades do feixe. A luz selecionada segue para a cabana experimental, onde é focalizada na amostra e detectores especializados coletam informações sobre os fenômenos de interação entre luz e matéria investigados. Esses dados são enviados para uma poderosa infraestrutura computacional e ali são transformados em informações e imagens interpretáveis pelos pesquisadores. Com sua rede magnética única e avançada, o Sirius oferece versatilidade de pesquisa usando uma ampla faixa do espectro eletromagnético, desde o infravermelho até os raios X duros. O alto brilho e a baixa emitância do Sirius fazem dele uma ferramenta poderosa para pesquisadores, permitindo o estudo de materiais em diversas condições e em diferentes escalas. Essa grande estrutura de quarta geração dá ao Brasil novas possibilidades para solucionar grandes desafios científicos e tecnológicos em áreas como novos medicamentos e tratamentos para doenças, novos fertilizantes, espécies vegetais mais resistentes e adaptáveis, novas tecnologias para a agricultura e fontes renováveis de energia. Sirius. Acelerando o futuro da ciência brasileira. Acelerando o futuro da ciência brasileira.